Mais uma provocação e dessa vez foi de Karol Sevilla para Rugeiro Pascuala Ellen. Veja o vídeo agora, depois da vinheta. Roda! Saudações, megafãs! Para quem não me conhece, o meu nome é Robson e se você for novo aqui no canal, que ainda não está inscrito, inscreva-se para não perder as novidades. Mais uma provocação de Karol Sevilla com Rugeiro Pascuala Ellen. O que está acontecendo de novo? Aconteceu isso. Rugeiro Pascuala Ellen postou uma foto inocentemente dizendo o seguinte lá na legenda. Uma foto casual, ou melhor dizendo, uma foto muito casual. Rugeiro colocou primeiro lá essa foto, ele publicou primeiro lá no seu Instagram. E logo depois Karol Sevilla certamente viu essa publicação de Rugeiro, o seu amigo. Porque ela fica olhando direto lá o Instagram dele, para ver o que ele está fazendo, aprontando. Aí ela resolveu colocar uma publicação também lá no Instagram dela. Mas até aí tudo normal. Ela foi lá e colocou lá a foto dela, a imagem, uma nova foto. E o incrível disso é que ela imitou a frase que Rugeiro colocou lá na publicação dele. onde ela colocou exatamente assim, foto casual. Imitou Rugeiro Pascuala Ellen, 100% confirmado. Agora, por... Né, safadeza. Né, a provocação aí, galera, é isso. Né, o Rugeiro coloca uma... Resumo do vídeo. Eu não sei aonde isso vai parar, porque quando não é Rugeiro provocando Karol, é Karol provocando Rugeiro. Né, e nesse caso agora foi Karol que deu uma bela de uma provocada em Rugeiro, imitando o seu... A sua frase, né, lá na publicação dele. Karol tá lá que tá, viu? Foto casual, o outro também, foto casual. Caramba. Karol, pegue logo o Rugeiro. Dê logo um... Expulse logo o Candelária, logo. Ou, simplesmente, né, publica aí pra todo mundo aí que vocês dois aí tiveram algo a mais e pronto. E acaba com isso. Galera, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. E até o próximo. Tchau.